Marcele Rayonara Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida E sem nota Embriagada, desiludida O som no talo Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dele Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo da vida dele Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Embriagada, desiludida O som no talo Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dele Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo da vida dele Só resta proteção de tudo da vida dele Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dele Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo da vida dele Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Tô aqui doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Marcele Rayonara É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente E notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso e não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Célula vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso e não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Célula vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá indo Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraca Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade Aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha eva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Uh... Quando te vejo Sinto um frio em meu coração Desesperado Está dizendo não Fala pra mim Que eu não mereço toda essa dor E não faz assim E não me deixe aqui No frio da solidão E se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Llamo, Llamo, Llamo Vem cura essa dor De amor De amor Vem cura essa dor Marcele E fala pra mim Que eu não mereço Toda essa dor E não faz assim E não me deixe aqui No frio da solidão E se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E não me deixe aqui E se você sentir a dor E se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E se você sentir a dor que estou sentindo E se você sentir a dor que estou sentindo E se você sentir a dor que estou sentindo E se você sentir a dor que estou sentindo E se você sentir a dor que estou sentindo Você vai se sentir a dor que estou sentindo Quando você sentir a dor que estou sentindo Que a sua vida é me querer Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer E quando voltar Vai me dizer Que fique tatuada em seu corpo Vai implorar Se convencer Que os dias sem me ver Foi o sufoco Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim E mais deixa como está Não tenho culpa Você quis assim Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer E quando voltar Vai me dizer Que fique tatuada em seu corpo Vai implorar Se convencer Se convencer Que os dias sem me ver Foi o sufoco Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim E mais deixa como está Não tenho culpa Você quis assim Marcelo e Rayonara E no silêncio Eu pude perceber Nunca me amou Nunca me amou Você só ama você Sempre a noite Lembro do que ficou Agora vou Pagar o que esse amor cobrou Achar minha luz no escuro Não me amei Não me amei Só te amei Sobrevivo De tudo que você deixou De as mentiras que você contou Pra eu acreditar que era amor De tudo que você deixou De tudo que você deixou De as mentiras que você contou Pra eu acreditar que era amor Achar minha luz no escuro Achar minha luz no escuro Não me amei Só te amei Ei Ei Sempre a noite Lembro do que ficou Agora vou Agora vou De tudo que você deixou Das mentiras que você deixou Pra eu acreditar que era amor Sobrevivo Sobrevivo De tudo que você deixou Das mentiras que você deixou Das mentiras que você contou Pra eu acreditar que era amor Achar minha luz no escuro Não me amei Não me amei E é assim que você deixou E é assim que você quer Então vai ter Jogo aberto Jogo aberto Que eu acredito Que eu não tenho nada pra esconder Você sempre foi o grande amor Da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez Vê se bota na sua cabeça Que eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você deixou Você deixou meu coração partido Você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia Os meus carinhos você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Mas foi você que mentiu E pela última vez Vê se bota na sua cabeça Que eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você deixou meu coração partido Você deve ter se divertido Você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia Os meus carinhos você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei E você não merece os sonhos que sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você é curva perigosa na estrada Sua notificação preferida Me deixa ser o amor da sua vida Mais uma vez Não deixe o seu orgulho ser maior Que o nosso amor E que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe te amar até cair Pois a pulsação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Atende aí, bebê Não me deixe morrer Atende aí, bebê E isso é, Marcele Me deixe morrer Me deixe morrer Me deixe morrer Me deixe morrer Atende aí, bebê Eu quero ser maior Que o nosso amor E que o nosso amor E que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá recusar Não vá recusar Não deixe te amar até cair Pois a pulsação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Atende aí, bebê Atende aí, bebê Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe te amar até cair Pois a pulsação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Não me deixe morrer Atende aí, bebê Não me deixe morrer Atende aí, bebê